Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula aqui no nosso canal, e a aula de hoje eu vou ensinar a fazer a cabecinha do nosso coração, tá? Então, nós vamos pegar ali o nosso molde, vamos passar pro feltro e vai ficar dessa forma, né? Então, tem duas camadas. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos retirar ali esses alfinetes e vamos cortar vazado apenas uma camada. A outra camada nós vamos reservar, nós vamos cortar uma só. Então, vamos vir, vamos fazer um vinco aqui pra poder cortar, né? E vamos cortar essas camadas, esse vazado do olho. Pronto, ficou vazado, tá? Então, qual que vai ser o próximo passo? Vai ser a gente fazer o pontilhado aqui da boquinha normal. Eu vou deixar o card aqui em cima, passando no card, pra vocês acessarem a aula onde eu mostro como que faz essa boquinha, se vocês não souberem como que faz, ok? O próximo passo, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma camadinha de feltro na cor branca e vamos posicionar aqui em cima, ok? Vou fazer isso, prontinho. E aí, vocês posicionam o lado correto do feltro virado pra baixo, tá? Dessa forma. Ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão alfinetar. Alfineta pra segurar aqui. Depois, nós vamos ir pra máquina e aí, tanto no ponto caseado quanto no ponto reto, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar uma costura em volta todinha aqui desse olhinho, tá? Se for o ponto caseado, a gente faz o pontinho caseado, seguindo a volta, batendo o lado da agulha pro lado de dentro aqui do olhinho, né? E se for o ponto reto mesmo da máquina, você vem bem aqui, rente, e passa aqui uma costurinha, tá? Depois de passar essa costurinha, a gente vai vir e vai cortar aqui no meio apenas o feltro branco, tá bom? Apenas a camada do feltro branco, pra não deixar essa peça enrugada, tá? Se sobrar muito tecido também na lateral em volta, também vai cortar. Depois, eu vou trazer aqui, mostrando pra vocês como que vai ficar. Ora, eu já peguei aqui as nossas duas pálpebras, tá vendo? E eu já coloquei ela do lado correto, né? Com o lado correto pra cima. Então, tá beijando aqui, ó, lado avesso com lado avesso. Então, tá posicionado da forma correta pra casear e pra finalizar essa peça, tá? Mas, antes de casear, nós vamos pegar um pedaço de fita, tá? Essa fita aqui tem mais ou menos 30 centímetros. Nós vamos vir e vamos dar uma coladinha. Pode ser com cola quente também, tá bom? Uma tosa na cola silicone aqui. Vamos dar uma coladinha aqui, bem básica. Com a parte de cima, com o lado avesso, o lado fosco da fita virado pra cima, tá? E vamos posicionar corretamente aqui, ó, bem no meio. Dessa forma, tá? Vamos fazer o mesmo no outro olhinho. Ok? Feito. Tá? Nós vamos reservar. Por quê? Nós vamos ir pra máquina e vamos passar um pontinho caseado em volta de tudo isso daqui, ok? Se você for fazendo ponto reto, passa um pontinho reto bem bonitinho. Volta, fica bonito também, tá bom? E vou reservar. Agora, nós vamos ir pra máquina e eu vou fazer essa explicação que eu fiz pra vocês. E vou trazer já pronto, tá bom? Da máquina. E aí, eu mostro explicando pra vocês quais são os próximos passos. E aí, eu mostro explicando pra vocês. E aí, eu mostro explicando pra vocês. E aí, eu mostro explicando pra vocês. Pronto, meninas. Tá feito. Então, eu levei pra máquina e eu passei uma costura aqui em volta dos olhinhos, no pontinho caseado. Tá vendo? Atrás, eu cortei aquele meio, como eu tinha indicado. E cortei também as laterais. Tá vendo? E também, já fiz a costurinha, tá? Já costurei aqui também, ó. Com o pontinho caseado, tá? Tudo na máquina rapidinho, ok? Então, a minha máquina, eu já vou explicar em um próximo vídeo pra vocês, mas eu acredito que ela é pra ponto caseado de aplique. Então, a parte de trás sempre fica feinho desse jeito, tá? Por isso que eu tomo sempre cuidado, eu posiciono assim o meu olhinho e o meu cetinho, lado fosco virado pra cima, tá? Pra quando eu posicionar na minha peça, ficar certinho, ok? Esse lado virado pra cima, tá? Então, qual que é o próximo passo? Nós vamos pegar novamente só uma parte, que é a parte da frente do rostinho. Aí, eu também fiz o pontinho alinhado aqui, né? O ponto atrás, na verdade, pra poder fazer a boquinha. Então, eu vou vir e eu vou posicionar os meus dois olhinhos no lugar, tá? Com a fita, o lado fosco virado pra cima, dessa forma, tá? Tem que tá passando um pouquinho aqui, ó. Então, o molde foi feito adaptado, então, aqui embaixo vai ficar rente e aqui em cima vai tá passando um pouquinho, ok? O que que nós vamos fazer? Nós vamos alfinetar pra não ficar saindo do lugar e nos auxiliar, né? Nesse processo, tanto um lado quanto o outro. Nós vamos pegar agora uma agulha... E uma linha no mesmo tom, tá? Ou tom aproximado, ok? E o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer dois pontinhos. Esses dois pontinhos vão ser nesse local aqui que eu vou indicar pra vocês, ó. Esses dois pontinhos vão ser um pontinho aqui e o outro aqui. Tem que deixar um espaço entre um e o outro, ok? Então, vamos lá fazer esse pontinho. Como que eu vou fazer esse pontinho? Vou entrar de trás pra frente ou de frente pra trás, tanto faz. E vou voltar... Opa, puxei tudo. Deixa a argolinha lá atrás. E vou voltar bem na lateral aqui do lado, ó, tá? Vou puxar e vou passar dentro da minha argolinha que formou, ok? Vou repetir esse processo mais umas duas, três vezes, só pra deixar bem firminha aqui, ok? De trás pra frente. De trás pra frente. Percebe como fica quase imperceptível, né? Fica um pontinho lá bem discretinho, ok? O que que nós vamos fazer? Ah, tá. Nessa hora, você tira o alfinete e olha, tem que tá pegando acima do olhinho, ok? Então, nós vamos colocar de volta a nossa pálpebra. Vamos lá de trás. Vamos deixar um espacinho aqui, ó. Vamos inserir novamente a nossa agulha. Vamos sair um pouquinho na frente, um pouquinho do lado, deixando esse espacinho. E vamos passar duas vezes aí também. Vou arrumar minha linha aqui, que ela deu uma embolada. Meia linha, vamos prosseguir de trás pra frente, pegando acima do olhinho e deixando um espacinho aqui, ó, entre as duas partes. Entre os dois pontinhos. E vou passar uma, duas, três vezes esse pontinho só pra deixar bem firme. Feito isso, nós vamos dar o pontinho de arremate aqui atrás. Vou tirar essa linha que sobrou e vou repetir o mesmo processo aqui do lado. Pronto, feito aqui, né, essa parte do olhinho, ó. Né, tem essas duas passaginhas aqui dentro, de mais ou menos um centímetro, né, de distância uma da outra. O que nós vamos fazer? Nós vamos colar o cabelinho agora, ok? Então, nós vamos pegar aqui um cabelinho. Vamos posicionar aqui no local dele. Vocês conseguem perceber, ó, que o modelinho do, o padrão do molde, ele se encaixa perfeitamente pra poder dar, né, esse caimento certinho, né? Então, já vem aqui com o molde certinho, coloca o cabelinho e vai dar perfeito. Como nós vamos fazer agora? Nós vamos passar cola aqui, vamos deixar um meinho aqui, ó, sem passar e vamos passar nessa lateral, ok? Pode ser também com cola quente, tá bom, gente? E na parte de trás do cabelo, nós vamos passar completo, tá? Cola completa, de fora a fora. Assim. Vamos vir e vamos posicionar. Na hora de cortar o molde do cabelo, a parte de trás é o mesmo molde do rostinho. A única coisa que vocês vão fazer é cortar tirando a parte do queixo, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos alfinetar pra deixar isso daqui tudo bem alfinetadinho. A parte de baixo aqui, do lado de trás da cabeça, você não vai alfinetar, tá bom? A parte preta. Você vai alfinetar só a parte do rostinho mesmo. Tá? E agora, aqui em cima, nós vamos alfinetar as quatro camadas. A cola de silicone, ela demora um pouquinho mais pra secar, então, a gente vai deixar ela secando. Isso, passou. Só que antes, nós vamos tirar essas rebarbinhas que sobraram, tá? Nós só não vamos tirar a rebarba aqui, ó, no meio, tá vendo? Daqui pra cá, a gente tira as rebarbas e daqui pra cá. Essa rebarba aqui do meio, nós não vamos tirar. Porque nós precisamos que esteja os quatro, as quatro camadas alinhadas. Então, nós vamos começar daqui pra lá. Tirando essa rebarba. Pode girar aqui na parte da orelha também. Vamos fazer o mesmo do outro lado. O meio, nós não vamos mexer. Ok? Agora, nós vamos ir pra máquina e vamos passar um ponto. O ponto caseado. Começando aqui, ó. Da lateral daquele lugarzinho onde nós não tiramos a rebarba. A rebarba tá aqui, ó. Tá? Ela não foi tirada. Essa rebarba nós vamos usar. Então, nós vamos começar um ponto caseado, né? Aqui, toda a lateral, em volta. Toda a lateral. Aqui embaixo, você só vai pegar a camada do roxinho. O cabelo vai ficar pra trás, tá? Então, eu vou explicar novamente. Vai começar aqui, ó. No comecinho da rebarba, vai vir caseando. E vai casear toda essa volta aqui da orelhinha. Com as três camadas, tá? Depois, nós vamos colocar pra trás essa daqui, ó. Do rostinho. Porque ela vai servir pra nos dar acabamento. E nós vamos vir caseando toda essa voltinha. Chegou na outra orelhinha, nós vamos colocar a outra parte de trás. Vamos casear essa voltinha aqui do... Da orelha, né? Todinha. Com as três camadas. Aqui, já vai interar quatro camadas, né? Que é essa. As duas do rostinho. Mais a parte de trás do cabelo. Vamos casear toda em volta. E vamos parar aqui, ó. No comecinho da rebarba novamente. Ok? E depois, a gente volta aqui pra mostrar o que nós vamos fazer com essa parte que ficou aberta. Então, ficou assim, meninas. Olha. Aqui, todo costuradinho, né? As quatro camadas, veio costuradinho. Aí, aqui, essa parte de trás sem costurar. E aqui, em volta, todo costuradinho. Aqui na orelhinha costuradinha, vem, vem, vem. E aqui, abertinho. Tá vendo? Como a gente tinha mencionado aquela hora. Vou tirar todos os alfinetes que estiver na peça. Vou pegar uma linha aqui na minha agulha, certinha. Não é uma linha, é uma agulha. E eu vou fechar esse buraquinho aqui que nós deixamos aberto, tá? Mas, como que eu vou fechar esse buraquinho? Eu vou fechar pegando apenas as três camadas. A da frente não vai ser pega, tá? Então, ó. Essa daqui é a frente da minha peça. Então, a parte da frente da minha peça, ela não vai ser pega. Só vai ser pega a primeira, a segunda e a terceira. Por isso que eu não cortei a rebarba. Porque eu preciso que ela esteja rente, tá? Então, eu vou inserir aqui a minha agulha na caadinha aqui pra poder esconder o nozinho. E vou fazer aquele pontinho, é, caseado na mão mesmo, ok? Aí, você pode escolher a cor que você vai fazer da sua, da linha, né? Você pode tanto usar a linha, é, igual eu tô usando clarinha aqui, cor da pele. Ou você pode usar a preta também, tá? Eu estou usando a, eu indicaria usar a preta, tá? Eu estou usando a clarinha porque vai ser tampada essa parte. Tem o chapéu. Então, eu vou pegar o chapéuzinho, vou colocar. Não vai ficar aparecendo. Bem rapidinho pra fechar, tá vendo? Chegar no último pontinho dado lá na máquina e vou passar, fazer duas vezes aqui, ó, em cima dele. Ok? E vou entrar aqui na peça e vou esconder. Pronto. Letícia, fechou o buraquinho pra poder colocar onde que vai encher, né? O único buraquinho da peça você fechou. Então, nós vamos abrir um buraquinho aqui atrás da nossa peça, ó. Pra poder encher. Vamos abrir. E bem no meio do queixo aqui, certinho, ó. Uns dois dedinhos pra cima, a gente vai abrir. Tá lá. Tá bom? Vamos abrir assim, ó. Um buraquinho de uns dois centímetros apenas, ok? E agora, nós vamos voltar pra parte da frente. Como que nós vamos fazer? Vamos fazer. Nós vamos pegar a pontinha aqui, ó, da nossa fita, tá? E nós vamos... Se tiver uma pinça, melhor ainda. Então, deixa eu procurar a minha aqui. Não tô achando, então, vou usar um palito. Vou pôr a minha fita bem aqui, ó, naquele lugarzinho onde a gente deixou aquele espaço na frente do rosto. Da frente do olhinho. E vou empurrar a minha fita pro outro lado. Ó, ela saiu aqui. Entre aqueles dois espacinhos que nós deixamos do nosso pontinho. E eu vou puxar, ok? Vou me atentar se a fita tá retinha. Tem que deixar a fita retinha. Não pode deixar ela torta, torcida, não. Pronto. Ela ficou retinha. Vamos repetir o processo aqui? Então, eu vou pegar... A pontinha da minha fita. E vou colocar lá naquele buraquinho. E vou passar pro outro lado. Olha lá como que fica, tá vendo? E vou vir e vou puxar. Vou ver se tá retinho, já ficou retinho. Agora, vocês lembram que nós passamos cola do lado de cá e do lado de lá? É exatamente pra esse meio aqui, ó, ficar livre. Tá bom? Olha lá, meu dedo saindo aqui na ponta. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as duas pontinhas... E vamos passar... Nesse espacinho aqui, que tá aberto. Olha lá. Tá? Então, quando puxar, o olhinho vai abrir, né? E quando puxar assim... Ele vai fechar. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encher essa peça todinha por esse espaço que tem aqui. Ok? Depois de encher a peça, ela fica assim, ó. Né? Atrás, fica com um buraquinho aqui, onde nós vamos encaixar o pescoço. Tá? E aqui fica o abre e fecha dele. Abriu. E aqui fechou. Ok? Agora, nós vamos fazer o chapéuzinho aqui, né? Porque vai esconder, ele vai servir pra poder esconder, né? Essa parte feia aqui que fica, ó... Né? Do nosso boneco. Aqui também, porque o modelinho que a minha primeira cliente pediu, tinha esse chapéuzinho, ok? Então, como que nós fizemos? Nós costuramos toda a volta, chegou no meio, deu um espacinho de um centímetro e costurou o restante, ok? Vamos fazer o quê? Vamos passar essa fita lá naquele buraquinho que ficou sobrando, sem costurar. Tá vendo? Passamos, ó. Já tá passado por aqui. E agora, nós vamos encaixar esse cabelinho aqui, tá? Esse chapéuzinho aqui. Esse chapéuzinho não vai entrar muito na cabeça, tá? Você só vai esticar ele um pouquinho mais. Eu não faço um molde muito grande pra não ficar um chapéu largo aqui, então, entendeu? Eu prefiro diminuir um pouco e esticar um pouco o feltro, porque se eu puxar ele estica e vim colando. E ficar dessa forma aqui, depois só colar o acabamento, ó, tá vendo? Do que eu fazer muito grande. Aqui dá pra você abaixar mais, ó. Passa cola aqui e cola. Tá bom? E aqui na ponta, a gente vai fazer o quê? A gente vai passar... Pode só amarrar, normalmente, tá? Ou você pode passar uma pérola aqui na ponta. Então, quando eu estiver filmando, fazendo, eu filme e mostro pra vocês, tá? O próximo passo também é furar o olhinho aqui, ó. Deixar fundinho, tá bom? Tem um vídeo aqui também, onde eu ensino como que fura esses olhinhos, tá? E dar profundidade na peça. E pra fazer essa peça que é grande, eu uso o agulhão, tá bom? É isso, então. Então, eu vou dar continuidade aqui, vou fazendo, vou mostrando pra vocês. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ajudando vocês no que eu puder, ok? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, pra finalizar, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma pérolazinha aqui, ó, na pontinha, pra dificultar ficar passando aqui. Vamos supor, puxou demais, alguma criança veio e puxou. Se tiver uma pérolazinha aqui na pontinha, vai parar aqui nesse buraquinho e não vai entrar, ok? Então, eu peguei uma pérola. Essa pérola aqui é a número oito, se eu não tô enganada. Vou passar pela minha argolinha. E vai ficar aqui, ó, essa argolinha, né? Eu passei pela agulha e ficou essa argolinha. Vou pegar as duas pontas. E vou levar a minha pérola bem na pontinha, tá? E aqui, ó, eu vou levar lá mais pra pontinha, tá vendo? E vou puxar. É muito importante que você use uma linha forte, tá? Pra não arrebentar a linha. Ah lá, passou. Tá? Você pode fazer assim, ó, tanto os dois em um só, quanto em cada um você colocar uma bolinha. Tá bom? Então, eu vou colocar em cada uma bolinha. Então, passei já o primeiro, tá aqui. Vou passar mais um. Pra ficar em cada cordinho, uma bolinha. Agora, eu vou vir normal, vou colar aqui a minha pérola normal. Como eu mostrei lá no vídeo, dando a profundidade nos olhinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só ir lá e olhar, tá? Vou colar a pérola. E aqui em volta, eu vou dar acabamento com uma cianinha, tá? Dessas daqui, ó. Mas vai sendo uma cor laranjada. Tá? Ou azul, ou... Dependendo aqui da cor que eu vou usar, ok? Então, eu vou dar acabamento com uma dessa. Então, é assim que é feita a cabecinha do boneco oração. É uma das partes mais difíceis, é essa. Tá? Mas hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, ok? Agora, eu vou mostrar rapidamente as outras etapas. Não vou mostrar tão detalhado, porque é mais fácil de fazer e vocês vão conseguir fazer tranquilo. Ok? O que nós vamos aprender a fazer agora? Nós vamos aprender a fazer a gotinha, tá bom? Então, como que é feita as gotinhas, né? Pra poder a peça ficar assim, né? Abriu, aí cai a gotinha, vai de dentro, tá? Então, nós vamos aprender a fazer essa gotinha. Pra fazer essa gotinha, é bem simples. Nós vamos pegar um pedacinho pequeno, ó. De linha. Coloquei a gente aqui, porque a gente vai precisar ter. Vamos passar pela nossa agulha. Tá vendo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos vir aqui, ó, na beiradinha do nosso, da nossa pálpebra, e vamos prender essa linha. Assim, ó. Prendeu. Tá? Vamos fazer isso já e deixar pronto pro outro lado também. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar dois retalhozinhos pequenos, ó. Tá vendo? Um, a gente vai colocar virado com o avesso, virado pra cima. Na altura onde a gente quer o nosso, a nossa gotinha. Aqui. Tá vendo? E o outro vamos colocar desse lado. Na altura onde a gente quer a gotinha. Certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar... O parzinho que a gente cortou das nossas gotinhas, tá? Esse daqui eu cortei o parzinho com essa. Vou passar cola aqui nessa gotinha, desse jeito. E vou posicionar ali, ó. Colando também... A minha linha. Tá vendo? Fazer o mesmo do outro lado. Ó lá. Feito. E agora, o que nós vamos fazer? Vem com uma tesoura menorzinha, tá? Mas eu perdi a minha tesoura menorzinha. Aí, você vem, ó. E corta todo esse retalho que tem em volta, ó. Só cuidado pra não cortar a linha. Faz a mesma coisa do outro lado. Corta todo esse excesso que tem em volta. O único cuidado que você tem que ter aqui é com a linha. Pra não cortar a linha. Pronto. A linha tá cortada, a linha tá colocada aqui certinho. Tá preso a nossa gotinha, tá? Qual que é o próximo passo? Nós vamos pegar dois pedacinhos pequenininhos de velcro, tá? Do lado macho dele. Qual que é o lado macho? O lado macho é esse, ó. Que é bem áspero. Nós vamos posicionar da forma correta. E na parte de trás, nós vamos passar um pouquinho de cola. E vamos colocar o nosso velcro. Assim. Sem muito segredo. Pronto. As nossas gotinhas também estão coladas, né? Quando elas forem usar, elas primeiro colocam as gotinhas pra dentro. Grudando o velcro no feltro, porque ele prende. E depois, elas puxam, ó. Os olhinhos pra abrir e fechar. E a gotinha, elas ficam presas lá dentro. Ok? Bom, agora nós vamos ver como que é feito aí os bracinhos, tá? Do nosso boneco. Então, eu cortei normal, caseei tudinho e enchi tudinho. E ficou dessa forma, tá bom? E a manguinha, eu apenas casei, tá? Dessa maneira, ok? Letícia, como que você caseou e depois enchi por onde? Por aqui, ó. Tá vendo que até tá o defeitinho, tá vendo? Então, eu costurei tudo isso daqui. Eu comecei, costurei tudo aqui, ó. Vim, costurei, costurei. E deixei aqui aberto. Depois, eu enchi por aqui, tá? Enchi de qualquer jeito aqui mesmo, porque vai ser tampado aqui. Ninguém vai, não vai ficar amostra, ok? Então, nós vamos pegar agora as nossas duas manguinhas, tá? São essas. E nós vamos encaixar no nosso boneco. Aqui tem uma linha aqui ainda. No bracinho do nosso boneco, tá? Lembrando que esses bracinhos vão ser articulados. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos colocar na roupinha. Vamos vestir, ó. Depois do bracinho pronto. Vamos levar até lá em cima. Ó, já tá aqui em cima. Ok? E aonde que nós vamos passar cola pra prender esse bracinho aqui e não ficar saindo? Aqui, ó. Porque ainda vai vir um acabamento, né? Que é a cianinha que a gente coloca pra enfeitar. E essa cianinha, se por acaso ficar alguma marcação de cola, vai tampar, tá? Se colocar a cola aqui em cima, vai atrapalhar na hora de fazer os bracinhos articulados. Então, olha. Feito, colou. Tá? Vamos fazer o mesmo do outro lado. Coloca a roupinha. Vê se chegou até aqui, ó. Esse daqui não chegou. Vamos mais um pouquinho. Agora, chegou. Vamos certinho. Vamos passar a cola aqui, ó. Esse bracinho não vai sair, porque tá colado. Não vai ficar nenhuma marcação. Depois, a gente vai passar a cianinha aqui em volta tudinho, tá bom? Essa parte da decoração eu não vou mostrar, não, porque é muito particular. Cada um vai fazer aí do jeitinho que desejar, tá? Então, tem que fazer isso com os bracinhos. Aí, também temos o corpinho do nosso boneco coração. O corpo do nosso boneco é bem tranquilo de fazer, tá? Vocês vão costurar essa volta todinha, ó. E vão deixar aqui em cima. É por aqui que a gente vai fazer o enchimento. Qual que é o cuidado que você tem que tomar? Essa parte tem que tá bem dura. Bem dura mesmo, tá bom? Porque é aqui que vai dar o sustento pro boneco parar em pé, dobrar as perninhas e tudo, ok? Então, o que que nós vamos fazer? Agora que ficou aberto tudo isso, nós vamos diminuir um pouco esse buraco. Deixar aqui um espaço menor pra poder encher essa região aqui. Vou fazer isso, depois que eu fizer, eu volto pra mostrar pra vocês. A próxima etapa também já é vir e colocar aqui, ó, a roupinha, tá vendo? Fechei o pescocinho, o pescocinho tá bem durinho pra poder facilitar na hora de encaixar. Nós vamos encaixar esse pescocinho atrás na cabeça, tá bom? Onde nós abrimos, tá? Já colocamos a roupinha. Então, antes de encaixar a cabeça, tem que colocar a roupinha. Tanto o vestido, né, quanto essa túnica que vai por cima. Combinado? Então, não esqueçam de fazer isso, ok? Ah, aqui também eu já coloquei, né, os meus aviamentos. Só que daí os aviamentos é por gosto, né? Cada um tem o seu, cada um gosta de um jeito. Aí você faz aí do jeitinho que você desejar. Se por um acaso não ficar estruturadinho do jeito que você deseja, tem como você fazer aquele pontinho invisível. Que nós aprendemos fazer em um vídeo aqui do canal, que eu vou deixar aqui passando pra vocês, pra vocês darem uma olhadinha, tá? Então, ó. Vocês fazem esse pontinho em volta de tudo, ó. Em volta de todo o pescocinho. Tá? Pra ficar bem firme, tá bom? Mas o que não tá passado, ó, ele também fica bem firme. O pescoço dele tá bem... Tá bem durinho, tá bom? Então, eu fiz esses dois modelinhos aqui pra você ver, que dá pra fazer das duas formas, ok? Agora, é a hora mais chatinha, sabe? Por quê? Porque nós vamos colocar os pezinhos e as perninhas, tá? Nesse vídeo aqui, eu só vou pôr os perzinhos, as perninhas, tá bom? Mas a mesma forma que coloco as pernas, também coloco os braços. Então, nós vamos dobrar o vestido aqui, pra não ficar atrapalhando nós. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos posicionar os pezinhos, tá? Assim. Por isso que na hora de colocar, você tem que colocar a costura vreta pra frente, ó. Tá vendo? Pra poder fazer um encaixe aqui perfeito, ó. Tão vendo aí, certinho? E vamos fazer a mesma coisa aqui desse outro lado, tá bom? Tentando manter os pezinhos aqui, ó, sempre bem rente. Essa parte, por algum motivo, cortou a gravação, porém, é só vocês prenderem aí no lado da perninha, como mostra no vídeo. E passar de uma, duas vezes aí, a agulha pelo corpinho aí do boneco, que vai dar certo, tá? Vê se a altura tá certa, vê se as pernas estão na mesma linha, se não está uma maior do que a outra. E aí, é só finalizar. Use uma linha bem resistente. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer o sapatinho aqui do nosso reponé coração, tá bom? Como que vai ser? Vai cortar o papelão nos mesmos moldes, tá? Que foi feito do sapatinho, tá? O sapato nós cortamos duas vezes, dublado, né? Riscamos e cortamos dobrado. E vamos usar o mesmo molde pra cortar ali o papelão. A diferença é que o molde do papelão nós vamos cortar um pouquinho menor, ok? Do que essa base aqui, tá? Então, o próximo passo daí é pegar a cola branca, passar a cola branca, tá bom? Desse jeitinho que eu tô mostrando. Eu vou pôr o parzinho aqui, né? O parzinho de cada pé de feltro, tá vendo? Então, ó, primeiro eu vou usar... Vou espalhar toda essa cola aqui, tá? Não fica uma camada muito fininha, mas também não fica uma camada muito grossa. Eu não gosto de deixar mais fininha essa camada. Por quê? Porque essa vai dar uma resistência também pra esse pezinho, essa cola, e é bom. Próximo passo aí é pegar o nosso molde no feltro e tirar ali a parte que é do avesso e colocar o lado correto virado pra cima, assim, ó. Tá? Vou repetir o mesmo processo. Sempre aqui, ó, o lado que eu risquei, eu não virei ainda. Então, esse daqui é o lado correto, ó, que tá menos buracadinho, tá? Já mostrei isso em um outro vídeo, mas esse daqui é o lado avesso, ó. E esse que tem menos buraquinho é o lado correto. Então, tem que espalhar esse daqui também que eu não espalhei. Vou repetir esse processo dos dois lados. Então, ó, eu cortei um pouquinho menor, ó, depois eu só venho fazendo a costura aqui. Vou fazer o pontinho caseado por volta de todo esse processo. Se algum lugar não estiver mostrando esse papel, papelão aqui, você dá uma cortadinha, ok? Então, é assim que a gente faz essa etapa. Depois, a gente vai vir com o boneco, vai colar os pezinhos do boneco aqui e vamos vir com os acabamentos, ó, tá? Por algum motivo também sumiu aí a gravação do pezinho, mas eu vou explicar pra vocês como vocês farão. A primeira etapa é vocês pegarem o molde que parece um D, pegar a parte reta dele, né? A parte reta e colar rente com o sapatinho na parte de trás, na parte do calcanhar, ok? Isso vai ser a primeira etapa. E depois, o que vocês farão? Vocês colarão essa parte que parece um T aí, ó, tá vendo? Vão pegar essa parte que parece um T e vão colar ali perto dos dedinhos, dessa forma como eu tô mostrando na foto. Pra dar acabamento, vocês vão cortar uma tira de 30 cm por 2 cm de largura, mais ou menos. E vão colar em volta ali, ó, do pezinho, né? Da perninha. E pra dar acabamento e finalizar a parte lá de trás, que tá solta, vocês vão colar um pinguinho de cola e vão posicionar em cima da tira que vocês cortaram de 2 cm e que colaram em volta da perna, ok? Pronto, meninas. Então, ficou prontinho. Vou mostrar aqui pra vocês o restante, os detalhes, né? Então, tá. Nós finalizamos o rostinho colocando os olhinhos, tá? Nós também colamos aqui na parte de trás do nosso bonequinho o cabelinho, né? Lembra que a gente não costurou aqui? Nós só colamos, né? Nós deixamos solto. Então, foi pra vir fazendo esse acabamento e colando tudo, tá? Então, já tá colado. E outra parte também que não está mostrada no vídeo, são os bracinhos e as perninhas. Por quê? Não deu pra gravar aqui, fazer os articuladinhos do bracinho e das perninhas, mas é bem fácil. Só vocês pesquisarem aí como faz o boneco, é, os bracinhos articulados. E como que as meninas que compraram a apostila quase todas já costuram, né? Elas disseram que já entendem aí da questão dos articulados da perninha e do bracinho. Mas vou mostrar pra vocês como que faz mais ou menos, ok? Então, vocês vão precisar de um agulhão desse, ó. Vocês vão me inserir aqui e vai sair com a agulha desse lado de cá, ok? Só que aqui, ó, vocês não vão puxar toda a linha. Vocês vão usar a linha dupla e uma linha resistente. Aconselho que seja de pipa, porque é bem forte, tá? Então, usa a linha de pipa duas vezes. Então, desse lado aqui vai ficar aquela argolinha, que eu tanto falo da argolinha aqui no canal, ok? Então, vocês vão voltar com a agulha pra cá e vai vir desse lado. Quando chegar nesse lado, vocês entram dentro da argolinha e dão uma puxadinha. E repete esse processo umas duas, três vezes, ok? Então, é dessa forma com que vocês farão aí, é, esses articuladinhos, tá? A mesma coisa... Opa, derrubei o boneco lá do outro lado. Ó, a mesma coisa é aqui, ó, com a perninha, tá vendo? Vocês vão posicionar a perninha, vão passar a agulha daqui pra lá, vão deixar desse lado aqui a argolinha, vão voltar com a agulha de lá pra cá, vão prender dentro da argolinha e vão repetir o processo aí duas a três vezes. Ok, meninas? A dica é, precisa estar bem cheio aqui e aqui, e aqui também, pra ele poder ficar, é, não durinho, ele vai ficar mole porque ele é um boneco articulado, mas ele precisa ficar mais forte, tá bom? Ele não precisa, ele não pode ficar tão molento, senão ele não vai parar em pé. E aí 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 E aí